Pessoal tudo certo? Mais um vídeo aqui Uma Levina 2010 Estamos fazendo troca aqui do coxinho do amortecedor Aqui solta o amortecedor, solta a bieleta Não deixar muita bieleta rodar As vezes tem aquela dúvida pessoal Tem uma bieleta que as vezes a... Um pino maior pra cima, um pino menor Porque tem bieleta que tem uma ponta maior ou menor Geralmente se quiser botar a ponta maior pra cima Mas não tem problema Bieleta estabilizador, não tem problema Se tu botar pra baixo ou pra cima, não tem problema Mas geralmente coloca essa ponta maior pra cima As vezes fica naquela dúvida É maior ou menor Bota pra baixo, bota pra cima É uma ponta da bieleta, né? Essa rosca aqui Tem uma que é maior que a outra Beleza? Tanto é que até aqui embaixo é mais dificuldade de trabalhar, né? É mais ruim de tu apertar aqui, beleza? Tivemos o amortecedor, né? Sem cuidar com o eixo Com o eixo não escapar aí da tulipa Aqui em cima aqui Tem que desmontar a parte de limpador aqui do para-brisa, né? Cuidar com o para-brisa pra não bater com a chave aí Poder soltar aí essa... Essas porcas aí, né? Do limpador de para-brisa Tem que tirar o suporte aí Tem que tirar essa... Essa carenada aí, né? Aqui é só umas travinhas que vai aqui Aperta e puxa, tá? Não é muito fácil de tirar essas travas aí Beleza? Aqui também, aqui a gente amarrou Pra que o eixo não saia da caixa lá, tá? Senão pode vazar óleo Aqui a ponta da... A bieleta pra cima aí, maior A pastilha de freio já tá quase chegando, né? Meia-vida, passando de meia-vida aí Beleza, então pessoal Quer comprar um encolhedor de mola? Esse aí é o melhor que eu achei até agora, tá? Esse aqui é top É o melhor que tem até agora Tá aqui o coxinha, né? Não tô fazendo marca, mas vou colocar mais ou menos aí, né? Mobezane Tem Sampel, tem Axel, né? Vamos botar um Mobezane aí Já vem com... Já vem com os... Rolamento novo aí, tudo Vou botar os dois coxinhos Com o rolamento Esse carro que tá fazendo barulho na parte dianteira O kit batendo tá bom Aqui tá o coxinho Marca mais ou menos o coxinho Pra botar mais ou menos a medida A gente sempre faz uma medida, né? Tá, a gente sempre faz uma medida Pra botar ele mais ou menos Mas na hora não fazer tanta força, né? Porque depois que tu monta aqui Ele pode dar uma trancadinha aqui No carro ele solta Beleza? Mas na hora da montagem Pra montar mais ou menos na apuração Não tem lado, né? Não tem lado direito Não tem lado esquerdo Tá? Beleza? Então pessoal Troca aí do coxinho Do amortizador da levina aí, tá? Tem que tirar essa parte aqui Pra poder soltar um parafuso Que tem aí atrás aí Aí Tem um parafuso aí atrás aí Beleza? Lá também Tem que soltar um parafuso Que vai ali atrás ali Beleza então pessoal Pra ter ajudado Alguma dica aí Cuida com o para-brisa, tá? Eu já vi gente quebrar o para-brisa Tentando soltar e bater aqui Cuida com o para-brisa Tá bom pessoal? Valeu, abraço Compartilha, né? Dá um joinha Se gostou do vídeo É um vídeo simples Mas Sempre ajuda aí Como a gente sempre fala, né? Beleza? Aqui os grampinhos O grampinho é só tu puxar, né? Ou aperta aqui na frente Aqui nessas Nesses Nesses negocinhos aqui, ó Nessas palitinhas Tu aperta Aperta no meio Que ele sai, tá? Ele vai aqui Depois Olha, ele encaixa aqui Nesse buraquinho aqui, ó Aperta ele no meio Ele vai abrir Daquele buraquinho ali, tá? Ele abre do buraquinho Sai, ó Beleza então? Valeu, abraço